Hoje eu vou ensinar então para vocês o delicioso bolo de milho, que vai ficar muito cremoso, muito gostoso e é muito fácil de fazer. Então vamos precisar de três ovos. Vamos quebrar, né? Três ovos, uma lata de milho. Essa lata de milho eu já tirei o caldo, aquela água que tem lá dentro, né? Que geralmente vem. É sem o líquido, tá? Opa! Vamos precisar também de leite condensado. Isso aqui também equivale a uma lata de leite condensado. Então é uma lata, tá? E agora vamos precisar também de três colheres de sopa de fubá. Aí eu vou colocar para dar mais um pouquinho de consistência. Agora vamos bater tudo. Pronto, agora nós vamos colocar também uma colher de fermento em pó. Uma colher de fermento em pó, tá? Opa! E misturar. Mais cuidado, né? Sempre mantendo o liquidificador desligado. Só dar uma misturadinha. Vejam como deu uma encorpada, né? Com o fermento em pó. Agora vamos colocar também meio pacote de coco ralado, umedecido. Ele já vem assim. E também não vou bater, eu só vou misturar com a colher. Nossa, é uma delícia. Só misturar. Porque se a gente bater, né? Vai moer tudo, aí perde a graça. Agora, em uma forma untada e enfarinhada. Mas eu coloquei fufubá, tá? Aí vamos despejar na forma. Então, vamos lá. Agora é só colocar no forno, já pré-aquecido, por volta de uns 30 minutos a 40 minutos. Isso vai variar de cada forno, tá? Bom, ficou prontinho o nosso bolo. Após quase uma hora, porque o meu forno demorou mesmo, eu vou colocar o palito. E ele saiu limpinho. Então, ele está assadinho. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Por favor, compartilhem e curtam o meu vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!